Nós vamos conversar agora com o repórter Oséias Barros, o sanguinário, o eterno candidato a vereador da nossa capital. Que nas últimas eleições foi agraciado pela população com pouco mais de 400 votos. Não é? Ele disse que não comprou um. Diz que o negócio foi duro. Exatamente, não comprou um. E o Jorge está confirmando aqui porque acompanhou a situação pelicritante em que esse rapaz andava nas ruas da capital batendo as portas pedindo voto. Diz que chegou o talão para ele pagar. É receita, é consulta. Oséias, meu querido, mais uma vez muito obrigado pelo ar da sua graça, do seu profissionalismo, meu querido. Você está ajeitadinho hoje, viu? Boa tarde, como é que você está? Vai, sanguinário. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Rota do Dia. Tudo tranquilo, Marcos. Eu não estou... Aumenta bem aqui o volume, por favor. Ô, 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 Zéias. Ô, Zéias, você me ouve? Oi. Me diga uma coisa. O senhor atualizou a lista que o senhor me disse que iria apresentar hoje das suas fãs? Ah. Pois é, Marcos. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa lista, tanto às nossas fãs como aos nossos fãs. E hoje quero mandar um abraço aqui aos nossos amigos que acompanham o programa Rota do Dia, que é o nosso amigo José Fernando e também o Paulo Souza, lá na Cidade Jardim, Zona Leste de Teresina. E também, Marcos, aqui a nossa fã, a Lili, ela que reside ali no bairro Acarap, Zona Norte de Teresina. Muito obrigado pelo carinho da audiência ao programa Rota do Dia. Porque você sabe, né? A onda agora é rota, Marcos. Todo mundo só acompanha este programa, não tem pra ninguém. Então, nós estamos aqui, de forma grata, mandando um alô aos nossos telespectadores e também aos nossos fãs. Marcos, nós vamos de notícia? Vamos lá, nossa amiga Andrade. Vamos lá, Rafael. Por que, Marcos? Os policiais da Força Tática do 9º Batalhão da Zona Norte de Teresina prenderam André de Oliveira Souza, acusado de tráfico de drogas. André foi preso na Vila Carlos Feitosa, próximo ao Lagoas do Norte. No momento da abordagem, Marcos, o acusado não esboçou nenhuma reação. Com ele, foram encontrados 19 pedras de craque, além de R$ 64,00 em dinheiro trocado. É isso mesmo, caracterizando assim o tráfico de drogas. De acordo com a polícia, André fazia a comercialização de drogas na Zona Norte de Teresina. O jovem foi encaminhado para a central de flagrantes. Pois é, Marcos, ali na Zona Norte, próximo à Vila Carlos Feitosa, bairro São Joaquim, Parque Alvorado, toda aquela região, ali a gente sabe que tem muita boca de fumo, mas os policiais do 9º Batalhão têm trabalhado intensamente para tirar de circulação todos esses que cometem estes crimes. É isso mesmo, da Zona Norte, Marcos, de Teresina, nós vamos agora ao Maranhão, porque os policiais militares do Maranhão prenderam uma dupla acusada de roubar pelo menos R$ 32 mil, no mais conhecido chamado Saídinha de Banco. É isso mesmo, a vítima, Marcos, foi abordada pelos criminosos no bairro Jaracati, centro de São Luís. Tanto o Hermeson dos Santos, de 25 anos, e Jefferson Araújo, de 27, foram presos no bairro Jardim Renascença. Portanto, esses dois aí foram tirados de circulação. De acordo, Marcos, com a polícia, os dois reagiram à prisão, disparando várias vezes contra os policiais, mas acabaram sendo presos. O Hermeson e Jefferson foram encaminhados para a delegacia de roubo e furtos de São Luís. Tá aí, Marcos, a chamada parada dada. Os meninos acabaram chegando até o montante de dinheiro de R$ 32 mil, mas a polícia também chegou rente e prendeu os dois. Portanto, esses agora vão pagar, irão pagar pelo crime que cometeram na cidade de São Luís, no Maranhão. Marcos, vamos atualizar aqui em nossa capital, porque a polícia civil do Piauí deflagrou na última terça-feira a operação Visto Fake, com o objetivo de dar um cumprimento a três mandados de prisão temporárias e cinco buscas e apreensão. Cinco de busca e apreensão. Três homens foram presos. São eles, Antônio Nonato, José Arimatea e Leonardo Soares. O trio é acusado de falsificação de documentos para visto americano. Os cumprimentos dos mandados aconteceram nas cidades de Terezinha e Assunção do Piauí. De acordo, Marcos, com o delegado-geral da Polícia Civil, Lúcio Queico, os acusados pagavam pelo menos R$ 5 mil para conseguirem vistos falsificados. Pois é, todos foram encaminhados para a central de flagrantes. Essa, Marcos, é uma modalidade ilegal que eles cometiam. Portanto, eles queriam visto para entrar nos Estados Unidos e acabaram sendo presos e agora responderão por este crime. É com você, Marcos Cardoso, no estúdio.